Oi gente bonita, hoje eu quero te convidar a meditar em João 16, 33, onde Jesus fala Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim, no mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo Como está o teu dia hoje? Como está a tua alma hoje? Como está a tua família hoje? Como estão tuas emoções hoje? A receita é sempre a mesma, se aquete no Senhor, procure a paz nele e vá fazer do teu dia tudo o que tu puderes para alcançar excelência, para vencer esse dia E Mateus diz que a cada dia basta o seu mal e tem momentos das nossas vidas que nós temos que simplesmente nos preocupar em vencer o dia Nos levantarmos de manhã, nos refugiarmos no Senhor, procurarmos nele a paz que excede o entendimento Que não vem de situações, mas é uma paz que o Espírito Santo de Deus coloca aqui dentro do nosso coração Para que nós possamos fazer o melhor por aquele dia Talvez tu esteja vivendo um momento desses, e eu sei que é difícil esses momentos Mas a Bíblia está dizendo aqui neste capítulo, que se tu passares fiel nesses momentos Se tu fizeres e continuares no centro da vontade de Deus, isso será revertido em alegria, em ganho A Bíblia compara esses momentos das nossas vidas como um momento de dor de parto E olha que aqui os discípulos estavam sendo ensinados que se eles estavam sendo perseguidos naquele momento Ainda perseguições maiores iriam se levantar, mas que era para eles terem bom ânimo Porque eles iriam receber uma grande alegria depois dessa grande perseguição Talvez tu esteja sendo difamado, perseguido, talvez não entenderam aquilo que tu estava fazendo E estão te julgando, te criticando, talvez tenham te abandonado Talvez tu esteja passando por um momento de profunda escassez Talvez o teu casamento esteja em crise, talvez teus filhos estejam em crise E tu estás angustiado Essa palavra que está aqui no original, angustiada Também tem uma relação direta com a prensa de azeite e da uva Talvez tu esteja se sentindo pressionada Mas quando nós somos pressionadas, assim como a azeitona e assim como a uva Nós somos obrigadas a liberar o melhor que temos Um óleo puro O vinho da alegria Talvez esse momento seja para formar o teu caráter Para te ensinar alguma coisa Então olhe para esse momento da tua vida E entenda o que tu estás aprendendo Comece a glorificar a Deus e agradecer por aquilo que tu ainda tens para o dia de hoje Teve um momento da minha vida que eu tive que agradecer o Senhor Porque a única coisa que nós tínhamos era macarrão em casa Massa Não tínhamos pão, não tínhamos manteiga Não tínhamos fruta Só tínhamos a massa Duas refeições por dia Teve um momento da minha vida que eu não tive dinheiro para comprar um litro de leite Para o meu filho Teve um momento da minha vida que o meu marido não voltava para casa Nesses dias eu tive que manter a fé E o bom ânimo E tomar decisões acertadas em direção ao futuro que eu desejava O futuro que o Senhor desejava para mim e para a minha família Não é fácil se manter fiel E se manter caminhando em fé nesses dias Mas é possível Porque tu está sendo pressionada para liberar o azeite Pressionada para liberar o vinho para um tempo de alegria A situação vai mudar Tenha bom ânimo A cada dia basta o seu mal Vença o dia de hoje Seja fiel o tempo todo Se refugie no Senhor Se tiver que chorar, chore Se tiver que gritar, grite Mas se refugie neste lugar Para que a tua alma Se aquete E para que o Espírito Santo de Deus Que é a promessa desse capítulo Possa entrar e fazer morada em ti E te trazer a memória a todas as coisas Para que o Consolador esteja contigo Inclusive Te mostrando o futuro Está neste capítulo todo Aqui escritinho para ti Toma um tempo para ler Se tu está vivendo um momento desses Olha a situação que os apóstolos estavam vivendo Olha tudo que eles iam viver E olha tudo que aconteceu depois Com a vida deles Nós estamos aqui Porque eles foram fiéis até o fim Eles pagaram um preço E abriram um caminho Para que nós pudéssemos ter uma Bíblia linda Nas nossas mãos Para que nós pudéssemos ter pregadores Para que nós pudéssemos ter igrejas Para que nós pudéssemos entender melhor A manifestação do Espírito Santo de Deus Em nós e através de nós Nós podemos desfrutar de tudo O que eles conquistaram E do preço que eles pagaram Para nós estarmos aqui Isso já é um motivo de grande gratidão Então se tu não tiver o que agradecer Agradece porque tu está vendo esse vídeo E porque tu pode ser lembrada Que o Consolador foi enviado E que te trará memória a todas as coisas E ainda te mostrará o que vai acontecer O Consolador vai te dar forças e paz Para tu vencer o dia de hoje E vai te mostrar Que tu está sendo pressionada, prensada Porque tu tem azeite para liberar Porque um tempo de alegria vai vir Que Deus te abençoe Tenha um lindo dia E aí E aí E aí E aí